Voltei meu bingo na raia Perdi um rabo de saia Sem sair do partidor Perdi um rabo de saia Sem sair do partidor Mulher e bingo que pula É difícil de entender Cavalo quando pula Faz o vivente tremer A mulher com o seu desprezo Nos machuca e nos faz sofrer A mulher com o seu desprezo Nos machuca e nos faz sofrer Pensei que já estava ganhando Esta corrida de amor Não sou de contar façã Mas nunca fui perdedor Joguei o laço na picanha Da mais brilhe cada flor Mas fui perdendo na manha Com coração traidor Mas fui perdendo na manha Com coração traidor Mulher e bingo que pula É difícil de entender Cavalo quando pula Faz o vivente tremer A mulher com o seu desprezo Nos machuca e nos faz sofrer A mulher com o seu desprezo Nos machuca e nos faz sofrer A mulher com o seu desprezo Nos machuca e nos faz sofrer A mulher com o seu desprezo Nos machuca e nos faz sofrer A mulher com o seu desprezo Nos machuca e nos faz sofrer A mulher com o seu desprezo 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 A mulher com o seu desprezo